E aí, jangada! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais Horizon Zero Dawn. Tamo aqui. Eu farmei um pouco para pegar umas armas roxas do vendedor aqui fora da base. Fiquei todo zoado porque, né? Tomei muito dano. Mas com sorte... Eu consigo reparar minhas coisas, encher minha vida. Valeu, cara. Bom, nós perdemos o Val, mas o Siren está aí e nós ganhamos a regala. Olha, Siren. Então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos? Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. planos para a base dos índices. Tem razão. Eu te devo. Um soco da cara. Um soco da cara. De novo. No centro de testes Hades. Sei que você não me chamou para uma vingança. Não. No momento, preciso de você. Então essa é a sua última chance. Mas se você me trair de novo, eu te mato, seja qual for a circunstância. Duvido, mas ok. Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois se você não puder nos colocar na base. Eloy, tem outra visita aqui. Ela já está a caminho. Obrigada. Bem na hora. A regala ou a tilda? Não sei exatamente como entrar na base. Mas eu sei alguém que sabe. Ela sabe. Seus amigos são ainda piores do que eu pensava. Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha. Então foi isso que você inventou. What? Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona. Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto. E a potência. Como teremos certeza? Quer uma demonstração? Quando eu puder. Ele construiu um EMP? A gente tem que arremessar aquilo em alguém de novo. Literalmente tem um escudo. Quase impenetrável. Acho que ele vai usar a Armenti aí. É. Tô zoado. Cadê minhas coisas? E abastece. Duas frutinhas. Três frutinhas. Quatro frutinhas. É. Vamos guardar isso aqui. Vamos guardar isso aqui. Só com azul e roxa. Tenho bombas de fumaça. Eu tenho uma poção. Uma poção de purificação. Que legal. Uma outra lança igual a minha. Eu já peguei minhas frutas no máximo. Tá. Vamos refazer minha munição. Ah, isso aqui é novidade. Examinar o foco. Ah. Eu achava que nenhum moro jamais aceitaria um. Mas ele aceitou. Mesmo confuso com tanta coisa. Ele se recusou a sair do quarto. Quem foi que decorou meu quarto? Cadê o baú da amizade? Já tá aberto. Tá. Cadê minha bancada? Ah, aqui. Claro que tu ia ficar aqui, né? Silence. Criar munição. Criar munição. Munição perfurante. Flechas de precisão. O resto tá tudo de boa. Tá. Melhoria de traje. Esse traje eu posso melhorar em um. Vamos lá então. Nível 1. Nível 2 nunca, claro. E eu não posso mais melhorar nenhuma arma. Que pena. Núcleo de máquina. Pequena é. Isso é fácil de encontrar. Mas tá bom, são. É um upgrade melhor pra todas as minhas armas. Bolsa de poção não tem espaço. Você tem espaço pra 3 poções? Vixe, que horror. Vigor de arma. Vida instantânea. Excesso. Cura. Mais dano. Defesa alimentar. Serve. Tá, né? Eu melhorei minhas bolsas. Deu nessas. Couro de esquilo. Ah, que pena. Eu consegui melhorar uma bolsa uma vez, né? Então. Tá. Causa mais dano as peças protegidas por blindagem. Menos eficiente em remoção de blindagem. Adesivo. Sim. Eu sei. Então tá, Gaia. O que a gente vai fazer agora? Peraí, a Gaia não tá aqui. Reunir companheiros. Beleza, pessoal. Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Temos indo pro fim. Ok, pessoal. Todos sabem o que tá em jogo. Beta. Gaia. Sem falar da vida na Terra. Uh. Agora pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são. Não são. Já temos o que é preciso pra invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Tilda. Pode mostrar a base. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste. Ah. Aham. Havaí? Eu consigo nos levar. A esse ponto. Despercebidos. Como? Exatamente. Saberá quando for a hora. Ao entrarmos, a meta será essa estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência. Claro que vamos. Quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, também haverá vários drones Espectro. Se ao menos tivéssemos um exército. Tenho isso em controle. Vão saber na hora certa. É isso. Nos reuniremos antes de partir. Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente para a ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Ok, para o litoral então. Ok. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontro. Enquanto isso, façam os preparativos necessários. Entendido? Meus preparativos necessários seria sair por aí caçando animal para aumentar minhas bolsas. Vai pedir a ajuda dos dois para fazer um exército? Interessante que a regala não conta porque ela pode não estar na cutscene. Daí tem o exército rebelde dela para chamar. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base que se chama regulador. Aqui. Quando a gente entrar, quero que vocês se separem dos outros e destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso depende disso. Ah, então foi isso que ela contou para ti quando a gente não ouviu nada. Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos zinites. Como? Basculhe os dados que a Beta achou para trás. Ela falou alguma coisa? Ela sabia fazer isso, tenho certeza. Tudo bem. Mas... Por quê? O que eu estou tentando fazer? Procure informações sobre os zinites. Algo que a Tilda não falou. Aham. Você acha que ela ainda está mentindo? É provável. Não dá para a gente confiar muito nela. Farei o possível. Cuidou a minha vida. Não te deram um foco novo, não? Com a vida. Você deixaram com o teu foco velho? Não sei, eu ia dar um foco novo para ela. Vai até o ponto de encontro. Fale com seus companheiros. O que eu falo com eles é que eles me dão uma quest. Eu não quero falar de quest. Então... Não é que é pertinho? Aqui também tem nuvem. Vai saber. Acho que eu não vou precisar dessa bomba. Aqui. Então, tá. Teletransporta. Pega o pássaro. Voa para longe. Isso aí. Posso aproveitar e comprar comida, né? Comida, escudo bolado. Daí a gente está pronto. Continuar. Cadê o vendedor de comida aqui? Ali. Eu queria que tu tivesse uma comida que desse mais vida que a normal. Ó, posso pegar isso aqui. Ataca a distância com vida baixa. Isso eu não quero. Arqueira montada. Eu não quero. Eu quero só vida. Eu consigo sair daqui por aqui? Parece que sim. Olha! Presentes. Ah, um verdânium. Eli? Bom, ela não quer escalar. Conseguimos de qualquer jeito. Ah, é. Para cima vai para baixo. Sobe mais então se você vai ficar preso nas árvores aí. Descer eu vou abaixo do radar, mas não dá. Tem que subir mais um pouco. Não, é só segurar o botão mesmo. Não dá para apertar para ele ir mais rápido. Vai ver ele parar de linha reta, ele vai mais rápido. Parece. Um pouquinho mais para cima. Não forçar a barra. Não. E eu. E eu. Moroy, é o Gotalo. Achei que pudesse te interessar. Três dos nossos soldados desapareceram no Vale dos Caíros. A área está toda minhada de máquinas. E andam tendo os relatos de luzes estranhas perto da costa. A delegada Vera deve estar na entrada do Vale. Talvez ela precise da sua ajuda. Talvez. Eu vou pegar essa bateria aqui né, vai que eu consigo usar, sei lá, pegar. Ah, o bicho ali tá melhor. Ah, ele derruba a bateria? Se eu montar, dar aqui, apertar, pegar. E só pular pra fora, tu ainda fica com a bateria nos pés? Não, ok, a bateria só serve se eu tô no bicho. Bom desperdício de uma bateria, chamar companheiros, ao prosseguir além desse ponto, você não poderá sair da singularidade e o mundo aberto não estará disponível durante a missão. De boa, chamar seus companheiros, sem retorno. Atenção pessoal, já tô no ponto de encontro, hora de resgatar a Beta e a Gaia. Oi! Oi! Estão logo atrás. A regala que não fala nada? Por que que tinha um coisa vermelho circulando a arma dele? Todos aqui? Então, vamos lá. Três, seis, sete, oito, somos em oito. Um túnel? Um túnel. Uma antiga rota de fuga, das ruínas que ficam na ilha. Quando eu notei que ela atravessava todo o corpo d'água, imaginei que podia ser útil entrar e sair despercebida. Então, ocultei de todos eles. Vamos lá? Vamos lá? Aparentemente a gente não confia em ti, mas vamos lá. Quem der, houvesse um caminho menos pungente pra entrar nessa base. Concordo. A regala não fala, né? Eles poderiam ter feito um set cut sim diferentes, em vez de só ter a regala ali. A planície tem pouca proteção, então o único caminho viável é por aqui. Terá drones espectro de guarda. E mais podem ser mobilizados daqueles hangares. Tá certo. Alva, Kotalo, com vocês. Aonde eles tão indo? A um lugar importante. Erend, vem comigo. Vocês aí? Subam, se precisarmos de fogo de supressão. Tática inteligente, acho eu. O que ela fará? Nada. Há um sensor perto daqui. Se eu hackear, consigo interferir na rede e manter vocês indetectáveis. Mas por pouco tempo. Então vamos em frente. Vai lutar, Silence? Mas... Mais uma coisa. Abre o canal para a Beta. Só de áudio. Eloy. Estamos aqui. E vamos buscar você. Já sabe o que fazer, né? Contanto que faça a sua parte. Super hackers. Até logo. Fique bem. Vamos lá. Vão à torre de lançamento. Quanto antes, farei meu melhor para ocultar nossa invasão. Cuidado, Eloy. Espectros adiante. Compagnia. Vem comigo. É o que eu faço. É o que eu faço. Para lá e para cá. Não sei se eu posso chamar meu pássaro aqui. Aqui a caverna. Mais para lá. Bom? Ah, tinha um componente roxo ali. Vocês são fracos a corrosivo, ácido e plasma. É. Eu vou logo atrás. O que é que tem nessa mochila, hein? Blocos de metal? Eloy. Eu e Alfa estamos chegando no regulador. A gente se fala. Acho que conseguimos passar despercebidos. Não. 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 Então, tá. Ahn... Eu tenho que subir ali, então. Tá, tá, tá. Eu não desço. Eu tenho que ir pulando. Vou lá onde ele tá. Ok. Eu vacilei aqui. Achei que era para descer. Mas é para pular. É sinistro aqui dentro. Não esquenta. Eu te protejo. Daí sobe aqui. Pode pegar essa flor. Vai lá que eu tenho que ir. Vai lá que eu tenho que ir. tá bom. Aqui. Aí dá uma voltinha. Faz para cá. Ali. Ah, eu tinha que ter atravessado ali. Ah, vai se catar, joga. Mentindo pra mim. Aqui. Então, tá, né? Pra lá. Seguindo o morrinho ali. Ele dá a voltinha. Passa pra cá. A gente vai atacar ou não? Já cansou? Ai, meus olhos. Acho que não viram a gente. Bom... Ixi... Essas plantas... Deu. Agora sim. Nesses espécies são divertidos. A gente cuida desse, Helói. Siga em frente. Ok. A carcaça de Aves Tempestade pode servir de ponte. Odeio Aves Tempestade. Mais uma morta... Até que... Uh, roxo. Lembra dos bons tempos... Em que a gente só se preocupava com a destruição de Meridiana. Sabe? Em vez de cuidar do mundo todo. Ah, destruição de Meridiana. Mais tempos. Mais espécies. Vou atacar junto com você. Siga pra lá, então. Ok. Não é melhor atacar, Helói? Não, não é melhor atacar. Melhor é só deixar eles andarem. Para. Ah, daí vai só. Aqui. Em cima da pedra. Dodge pra cá. Pra onde? Ali onde está o outro. Tá. Au! Bati meu coelho aqui. Tá. Tão esperando o quê? Tão esperando o quê? E aí. A gente vai ter que escalar por esse caminho. Ah, vou tentar não reclamar. Uou! Eu gasto menos recursos porque eu não acho que vai ter uma bancada ou um depósito, né? Parece que o pessoal tem tudo sob controle Quantos espectros os units têm? Mais do que a gente gostaria de encarar, com certeza Quando ele virar eu vou Ah, eu sou quase do A gente me vê, né? Então tá Se eles explodiram coisas, os espectros param nos incomodar, né? Só corre Só corre Só um cutscene Ele nunca nasceu Alvi e o Kotalo conseguiram Agora é a vez da Beta Ah, eu acho Acho que ela bem encrenca Confia que seja o plano para detê-los melhor começar Isso não depende de mim Só da Beta Ela só precisa de um tempo Tempo que nós não temos Anda, Beta, anda, anda Anda, 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 anda Ah, um carnificina Dois carnificinas Três Ela está construindo carnificina Você chamou a atenção deles Eu não tenho que lutar com esses carnificina depois Engenhoso Fazer a Beta e injetar o Hefesto na matriz de inscrição da base Que é mais rápida e poderosa que qualquer caldeira E agora ele pode produzir máquinas do jeito que quiser Um tirano Nenhum Alpha Que eu parece Não sei o que é isso aí Da hora Plano bem louco Só não seja atingido, né Então tá, jogada Vou deixando por aqui Hoje Chegou até aqui, já sabe Se inscreve no canal Dá um like Dá um gostei Deixa um comentário Compartilhe com os amigos Com os inimigos Com seu avô Não sei Ativa as notificações E fui! Tchau 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 Tchau